A Fundação ProSangue reforça o apelo para que o número de doações não caia nessa época em que as pessoas viajam e celebram as festas de fim de ano. A pandemia tem afugentado os doadores e os estoques estão com 20% a menos da capacidade. Nem a pandemia atrapalhou os planos do Laércio Virdo Arsangue, um hábito nobre que ele tem há mais de 30 anos. A primeira vez foi porque uma amiga precisou, né? E desde então eu venho fazendo isso, assim, por média uma vez por ano, às vezes duas vezes. Bons exemplos não faltam como a Gabriela. Ela aproveita que a mãe faz hemodiálise no Hospital das Clínicas e está sempre por aqui, acompanhando a mãe e ajudando alguém. Eu sempre sinto aquele prazer de bem-estar, de saber que eu vou estar ajudando outras vidas sem pedir nada em troca. E que realmente eu sempre, na hora que estou doando, eu me conecto e penso que meu sangue possa fazer o melhor para aquela pessoa que vai receber. Que eu possa, o meu sangue possa ser vida para a pessoa, né? O estoque está em 80%. Não é ruim, mas no auge da pandemia já esteve muito pior. Raramente as doações atingem a capacidade máxima de 1.700 bolsas. Mas o temor é que além do receio pela Covid, faltem ainda mais doadores nessa época em que geralmente já há uma queda. A população costuma viajar, tem as festas de fim de ano, a queda sempre cai. Não é só Natal, Ano Novo, Carnaval. Essas grandes festas têm uma queda na doação de sangue. Isso nós percebemos já no decorrer dos anos. Agora nós temos a pandemia também, para complicar um pouco mais. Ao todo, a rede abastece mais de 100 hospitais públicos da Grande São Paulo. É muita gente que depende desse sangue doado e que muitas vezes salva vidas. Aqui na sala, doando mesmo, a pessoa não vai levar mais do que 10 minutinhos. E contando com o tempo de triagem e de cadastro, não vai levar mais do que uma hora. Para doar, é preciso fazer o agendamento prévio pelo site prosanguetudujunto.sp.gov.br. É tudo de graça. No site, também tem as informações sobre unidades e horários. E ainda quem pode ou não doar. Ah, e ainda tem um telefone para dúvidas. 4573-7800. A gente só avisa o seguinte, aos sábados, a espera é maior, a quantidade de candidatos é muito maior. Tem um período maior para ficar aqui no Banco de Sânio. Então a gente orienta que se agende durante a semana, de preferência no comecinho do dia, que é bem mais tranquilo o atendimento. Então, vamos lá.